Olá pessoal, tudo bom? Eu espero sim. Então pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Joelma do canal Jo Angel Almeida E vou dar início a mais um vídeo com a ajuda de Deus. Hoje eu vou mostrar para vocês a minha geladeira nova, eu estou muito feliz Talvez você fale assim, nossa, mas a mulher está exibida por causa de uma geladeira? Gente, não é exibida, eu estou feliz, feliz é diferente de exibida Eu estava precisando muito, a minha queimou, ela estragou e eu fiquei 17 dias, tipo 17 anos sem geladeira Porque, pelo amor de Deus, 17 dias, 17 anos sem geladeira e foi difícil, difícil, eu fiquei sem comprar misturas, não tinha nada Tipo assim, se eu fosse fazer algum almoço, eu tinha que ir lá e comprar frango picado ou linguiça, coisas assim, pequenas quantidades Porque não tinha onde guardar E Deus preparou para a gente poder estar comprando essa geladeira, tá? Com a ajuda de Deus eu consegui comprar essa geladeira e estou muito feliz Quero dar graças a Deus e depois ao meu marido, né, que comprou essa geladeira para mim Ele disse que foi de presente do dia dos namorados, mas isso não está valendo Isso aqui é para dentro de casa, o dia dos namorados é uma coisa só para mim Eu espero que você assista esse vídeo para você ver isso, está ouvindo? Então, pessoal, eu vou mostrar a minha geladeira Eu espero que vocês gostem e, ó, muito feliz Então, pessoal, aqui está a minha geladeira É uma Brastemp Ela é bem grandona, eu não sei quanto litro ela tem, mas eu acho que é 400 Bem grande assim, ó Eu estou adorando ela Ó, Brastemp Não é aquela Brastemp, mas é uma Brastemp Ela tem essas coisas aqui, ó Esse aqui é o controle dela Ela é Frost Free É muito bonitinho esse painelzinho dela, né Eu escolhi a branca, eu ia pegar uma prata, mas eu preferi a branca Ela é bem grandona também, ó Da mesma altura da minha de 400 e pouco Ó, aqui ela tem esses puxadores assim, ó Olha, o freezer, eu adorei, ele também é grande Não tão grande quanto o outro meu, mas é grande, ó É bem grande Fundo Esse daqui é o... O coisa de temperatura, só do freezer Aí tem esse negocinho escrito aqui Tem essa forminha de gelo Ali também, aquela coisinha ali que abre E eu gostei dessas coisinhas da porta Porque a minha outra não tinha Então eu vou ter a opção de guardar coisas aqui também, ó Nessa coisa da porta Eu gostei bastante Aquele negócio ali da temperatura fica meio ressaltadinho Mas é bem bonitinha Eu tô amando ela A parte de baixo, ela é assim, ó Eu gostei bastante Tem esse porta-lata aí na porta De colocar latinhas Esse cestinho Eu gostei bastante É tão bonitinha, tão fofinha, estreita Ó, por dentro aqui, como que é Tem a gaveta de frios ali E essa parteleira dela são de vidro A gaveta de verdura também é bem espaçosa Ó, o vidro bem bonitinho Vou pôr uma toalhinha aí dentro Desculpa, gente, esse barulho Vai ficar bem bonitinho Pra não riscar, não ficar feio Vou comprar mais toalhinha Porque eu só tenho três Aqui, esse... Lá dentro tá os manuals As coisas como usar Eu não tirei ainda Mas isso dá um trabalho É bem colado Muito bem Depois eu vou tirar Porque, nossa Demora bastante Esse é o manual dela Aqui tem um outro papel E aqui o... O negocinho de pôr na porta Pra poder colocar ovo Veio dois desse Pra colocar A gente coloca na porta Pra colocar ovo Dizem que não é correto Colocar o ovo Na porta da geladeira Porque quando a gente abre e fecha Ele vai dando aquela temperatura E tal Não sei o que Mas, né? Agora eu já tirei Todos os plásticos dela Faltou tirar isso aqui, ó Esqueci Aí depois eu tiro Mas ela é assim, ó Eu gostei Ela é do tamanho da minha outra Só é mais estreita Assim, sabe? Mais estreita Ela é Pra frio também, ó E eu gostei bastante O freezer dela É bem espaçoso Né? E tá ligado Já tá geladinha E eu gostei bastante Que tem as coisinhas de gelo, ó Agora só falta encher, né? Aqui também Eu gostei bastante Ela é mais estreitinha Que a minha, né? De assim A minha era Dava Nossa Um tanto mais assim, ó De largura Mas a altura é a mesma Eu gostei bastante dela Ela é bem lindinha A luz que tem só é essa Eu gostaria, assim Que tivesse mais luz aqui, sabe? Mais luz Pra ficar mais claro A gaveta de frio aqui também É bem Que legal Eu gostei De frio não De verdura Gostei bastante dela É bem bonitinha Tirei todos aqueles plásticos azul Agora só falta encher Quando eu falei Quando eu falei Que eu queria Mais luz aqui dentro Meu marido falou Pega um poste Da CPFL Põe aí E também eu queria Luz aqui no freezer, ó Queria que tivesse Uma luz aqui no freezer Eu acho que só faltou isso Sei lá Alguma coisinha Pra clarear mais Entendeu? Pra que a gente Abrisse ele Mas eu gostei bastante Agora só falta encher Então, pessoal Esse foi o vídeo Da minha geladeira Eu tô super feliz Acabou meu sofrimento, né? Tava precisando A minha outra Eu coloquei ali Tá ali, ó De pé Tá? Tá? E Depois o homem Vai vir buscar pra ele Diz que vai tentar Arrumar pra ele Eu espero que vocês Tenham gostado, tá bom? Se vocês gostou Curte Se você não é inscrito No meu canal Se inscreva Tchau Beijos